E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, tô aqui hoje pra trazer um game exclusivo pra Android que foi lançado há muito pouco tempo, tá bom? É um game que tinha pra PC, agora ele foi lançado pra Android. E desculpa aí. Deixa eu diminuir um pouco o volume aqui. Beleza? Ele então, ele é um game que era pra PC, agora foi lançado pra Android, beleza? Faz bem pouquinho de tempo mesmo. Eu baixei ele da Play Store diretamente, eu paguei três e pouquinho nele, tá? Porque ele é um game pago. É, porém o preço de tabela dele é nove e pouco e ele tá na promoção. É, mas eu acho que você consegue baixar ele de graça aí em algum site, acha ele, beleza? É, então, sobre esse game. Ele é estilo Duck Nukin, estilo Doom das antigueiras. Lembra? De Doom, de Duck Nukin, que jogava, tinha aquele gráfico e tal. Ele é igualzinho, cara, igualzinho, beleza? Ele é muito bacana, cara. Eu joguei ele um pouquinho agora aqui, só pra mim aprender um pouco aqui dos controles dele e tal. É, tá bem show de bola. É, dentro dele, como vocês podem ver aqui, eu vou dar um new game. É, tem o código de honra e entrar na Wang, aquele que deve ser um local ali em chinês, não sei que parada é essa. É, eu já joguei esse Enter de Wang, agora eu vou jogar esse código de honra aqui. Não, eu vou jogar esse aqui, porque eu joguei só um pouquinho. É, daí tem aqui a dificuldade, eu não tenho medo e tudo mais, sem dor, sem ganho. É, eu vou nessa, eu não tenho medo. Porque eu nem sei qual que é a mais difícil aqui. Eu vou nessa aqui mesmo, beleza? Que deve ser a normal. É, enfim galera, é, curte o gameplay aí, vai ser um videozinho rápido só pra vocês verem o game, tá bom? Já deixa um like, já se inscreve se você não é inscrito e é nóis, vamos pro gameplay. Não sei, morre filha da mãe. Não é muito facinho não galera, ele é bem dificinho mesmo. Eu tô aqui com uma espada, com uma katana, é, eu posso usar soco ou eu posso usar shurikens. Mas, mas eu não vou usar shurikens, eu vou usar a katana. Isso, já tô com 50 de life só galera. Se ficar bobeando aqui eu morro. Ligar aqui o kit médico. Beleza. Uma submachine. Bomba de gás. Beleza, beleza. Eu vou vir aqui atrás, que aqui eu acho que tem kit médico, beleza. Munição. Peraí, caramba, já tomei dano aqui, droga. Morre filha da mãe. Vamos entrar aqui. Olha a bomba. Larguei uma bomba lá, só que filha da mãe saiu pra cá. Ah, tu quer atirar em mim? Então toma na fuça, filha da mãe. Cara, o jogo é bem da hora pra quem curte esse tipo de jogo aqui, mano. Tá louco. Ah, e outra galera, eu tô jogando no Gamepad aqui, beleza. Ele tem suporte a Gamepad. É... Ai não. E se vocês não viram o meu vídeo do unboxing que eu fiz desse Gamepad aqui, tá no cardzinho aí em cima. É um dos melhores Gamepad pra mim pela durabilidade, pelo conforto no usar ele. Enfim, é bem bacana, vale a pena e é barato. Vamos seguir aqui. Eu tô levando dano de quem, cara? Não entendi mais nada agora. Nossa, tem um cara lá em cima, velho. Ué, morreu sozinho porque eu não atirei nele. Tá, agora eu tô ferrado. Será que eu consigo matar esse cara daqui, velho? Nossa, o cara me matou. Beleza, o cara me matou. Perdi meu tempo ali e o cara me matou. Vamos continuar aqui? Já tá vindo outro ali. Nossa, não. Isso, beleza galera. Certinho. Eu não vou pegar os kits médicos agora. Eu vou seguir aqui e pegar os itens aqui. Esse cara anda muito rápido, velho. Tá louco. Deu certinho, galera. Jogar a bomba aqui. Beleza. Pegar esse kit médico aqui. Vamos ver o cara que tá vindo ali. Morreu. E quase que eu fui pro pau também. Deixa eu ver se eu consigo matar os carinha. Acabou a munição. Não acredito, cara. Que coisa de louco. Eu vou bem rápido aqui, cara. Vou pegar as paradas aqui. Peguei. Tô vazando. Nossa, onde é que tá aqui o kit médico, velho? Ah, tem um aqui. Ainda bem. Seguei aqui, galera. Era pra mim ter pego uma bomba de flecha e eu não peguei. Agora eu tô ferrado aqui dentro, eu acho. Aqui dentro vai ser... Vamos ver. Nossa, eu sabia que ia ter muita gente aqui, cara. Nossa. Toma, shurikenzada na fuça, atário. Nossa, eu morri. Ai, galera. Não é fácil. Não é fácil, galera. Vamos tentar mais uma vez. Cadê o cara? Cadê o cara? Tá me atirando. Beleza. Aqui foi boa, hein? Foi bem boa. Peguei as armas aqui. Beleza. Beleza. Bomba de gás. Bomba de gás eu não vou usar ali. Eu vou deixar pra usar em outra ocasião. Eu vou sentar o dedo nesse carinha aqui. Sentar o dedo nesses dois aqui. Mas é pra matar, né? É pra morrer, não. Mata. Beleza. O cara fica abaixado aqui, velho. Vai levar tiro, otário. Vai ter um aqui em cima. Não apareceu. Melhor ainda pra mim. Beleza. Vamos seguir aqui. Porque o que acabou? Acho que a minha... Eu vou ficar na espada, cara. Mas pelo menos eu tenho uma granada aqui. Beleza. Na hora que eu abrir a porta eu solto ela e mato todo mundo já de uma vez. Beleza. Uma bomba. Nossa, eu fiquei no lugar errado, cara. Eu fiquei no lugar errado. Não. Sai, sai, sai. Nossa, cara. Que sorte. Dois de vida, cara. Dois de vida. Olha só que loucura, cara. Tem uma mulher pelada aqui. Peguei o Shuriken. Kick médico. Droga. Vamos ver se eu consigo passar aqui. Passei, galera. Não sei nem pra onde. Vorta, volta. Bomba de gás. Mas por que tu soltou bomba de gás aqui? Nossa, galera. Bom, galera. Era isso que eu queria mostrar pra vocês um pouquinho desse game. Se vocês caram que eu faço uma série ou sei lá, trago algumas fases desse game aqui. Deixem nos comentários aí, beleza, que eu trago. O game tá bem bacana. Vale bastante a pena. Eu queria fazer esse videozinho rápido só pra mostrar mesmo pra vocês o jogo. Como é que tá o jogo de primeira mão, beleza, galera? Obrigadão por ficar até o final aí. Tamo junto, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito. Ativa o sininho pra receber notificação de vídeo novo. Pra não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Deixem nos comentários as sugestões de conteúdo. O que vocês querem que eu traga. Enfim, galera. Deixem nos comentários. Conversem comigo aí. Beleza? Socializa comigo aí, galera. Sapeca o likezinho aí pra ajudar a gente a fortalecer, né? Que daí o YouTube recomenda os meus vídeos. E é isso, galera. Tamo junto. Obrigadão. Vocês são os caras, tá bom? Obrigado por ficar até o final do vídeo aí. É nóis. Falou!